Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, obrigado por sua companhia no nosso Líder S.A. dessa semana. No programa de hoje nós vamos falar sobre o que há de mais avançado no mundo em se tratando de tecnologia para energia. O nosso papo será com André Clark, diretor-geral da Siemens Energy, que inclui em seu portfólio tecnologia de energia convencional e renovável, como turbinas a gás e a vapor, usinas híbridas operadas com hidrogênio, geradores e transformadores de energia, sendo que mais de 50% de seu portfólio energético já está descarbonizado. A Siemens Energy conta com mais de 90 mil colaboradores globalmente, em mais de 90 países e uma receita superior a 27 bilhões de euros, só em 2020. O André também já foi presidente e CEO da Siemens Brasil, com mais de 17 anos de experiência nas áreas de energia, petróleo e gás e na indústria. É membro de diversos comitês e conselhos mundo afora, inclusive do Conselho Empresarial do Conjunto Econômico formado pelos BRICS, Brasil, Rússia e Índia e China. André, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Que honra, Ricardo. É um privilégio estar aqui com vocês. Privilégio é todo nosso. Bom, André, em função do momento que estamos vivenciando no país e todo esse debate até acalorado, eu diria, em relação às matrizes energéticas brasileiras, eu tendo a oportunidade de perguntar ao diretor-geral da Siemens Energy, uma pergunta que acredito que todos os brasileiros gostariam de fazer a você, como que você está percebendo esse momento e como você enxerga as perspectivas dos desdobramentos disso? Ricardo, esse debate da sociedade e da energia no Brasil é um debate superimportante, super saudável e ocorre no Brasil porque o Brasil é riquíssimo em todas as fontes de energia. Mais do que isso, o Brasil é riquíssimo em todas as fontes de energia para onde a humanidade quer estar. A nossa realidade energética brasileira é absolutamente limpa, ou seja, temos a matriz energética das mais limpas do planeta, se não a mais limpa, uma matriz energética construída por uma nação que não era rica financeiramente e que construiu um sistema integrado elétrico durante as últimas quatro décadas. Mais do que isso, conseguiu no setor elétrico, também no setor de petróleo e gás, eu comento isso em seguida, grandes avanços com a participação direta da iniciativa privada, do Brasil e de investidores internacionais. O Brasil e o brasileiro têm muita pressa, querem reformas, querem coisas novas, querem produtividade. A discussão bate nesta questão e é por isso que ela é tão importante. E está tudo aí sendo discutido agora, nesse exato momento, a chegada da MP que prevê os estudos de capitalização da Eletrobras em conjuminação com a reforma do setor elétrico. Mais do que isso, acabou de sair do forno a nova lei do gás. Acabou, está sendo discutido agora o que fazer com aquelas reservas do pré-sal que ficaram fora do leilão e que deveríamos colocar para dentro de novo. São questões importantes sobre a logística brasileira, o uso de caminhões, a mudança, a mutação dessa logística que traz pressões sobre o próprio modal dos caminhoneiros e, portanto, toda a questão do diesel e assim por diante. A própria mobilização da Petrobras, os acordos que fizeram com o CAD para destituir o monopólio em várias áreas da Petrobras são mudanças tectônicas e que em vários países levaram décadas para se realizar e nós estamos tentando realizar em uma década, no caso, em poucos meses nesse momento. A discussão, Ricardo, eu vejo como muito alviçareira. Alviçareira no sentido da sociedade precisar discutir isso abertamente, entender de energia é uma riqueza fantástica do nosso país. É só natural que essas questões se politizem, o povo queira saber mais, a mídia obviamente se envolve, mas muito importante sempre lembrar, o Brasil, em especial no setor de energia, fez uma grande trajetória. Tem um sistema planejado, uma empresa energética planejada que planeja o nosso futuro para 10 anos para frente e para 50 anos para frente. Nós temos uma agência reguladora que encontra as necessidades do país, protege o consumidor e acomoda o investidor privado. Essas coisas, quais são as coisas no Brasil que têm este nível de sofisticação, de planejamento, regramento e estabilidade institucional? Não é à toa que grande parte da poupança brasileira e de outras nações estão vindo para o Brasil para investir em energia. É porque fizemos a lição de casa, há 30 anos atrás, e todos os dias viemos melhorando um sistema de regulação. No petróleo não é diferente, a ANP ficando mais forte, os leilões do pré-sal, e você vai perceber que mesmo durante essa crise terrível humanitária do Covid, o Brasil bateu o recorde de exportação do óleo do nosso pré-sal. Inovações tecnológicas brasileiras, de investimento brasileiro, do Estado brasileiro, que estão dando frutos agora e enriquecendo a nossa população. Energia direciona o desenvolvimento de uma nação. Eu fiz questão absoluta de trazer essa como a primeira pergunta, por você ser o principal executivo no Brasil, já também esteve nessa mesma posição na própria Simens Brasil, e agora em uma empresa de energia globalmente tão importante, presente em 90 países. Então, eu entendo justamente o que você falou, André. É importante que a população também compreenda um pouco da importância das matrizes energéticas para o nosso país até do ponto de vista estratégico. E dentro disso, André, eu vi uma matéria falando que, inclusive citando a Simens Energy, dizendo que o hidrogênio verde, nós podemos, o Brasil pode protagonizar a produção do hidrogênio verde. Explica um pouco para a gente o que exatamente ele é e por que nós podemos ser o líder nesse mercado. Ricardo, o hidrogênio verde se configura como uma grande oportunidade de expansão da economia brasileira em direção ao mundo. O Brasil é um grande produtor de commodities de vários tipos, alimentício, ferro, minerais, petróleo e vários outros. Mais do que isso, o Brasil é um grande produtor de energia renovável, as eólicas, as solares. Nossos ventos, Ricardo, são os melhores do mundo, por incrível que possa parecer. E no Brasil, venta à noite. Significa que durante o dia a gente pode gerar solar, a noite podemos gerar com o vento. O que isso significa? Todos os nossos principais parceiros comerciais, Estados Unidos, Europa, China, estão planejando sair das suas crises pós-Covid com grandes empreendimentos verdes. A transição energética deles é sobre fugir do carvão. Para fugir do carvão, precisarão de um energético que o substitua. Esse energético, vários cientistas já colocaram, os governos já decidiram, se chamará o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é o gás que se obtém da água, colocando energia elétrica e quebrando a molécula da água, produzindo o hidrogênio. Grande capacidade de geração de calor e, portanto, de energia. Por que isso é tão importante para o Brasil? Todas essas nações não conseguirão fazer o seu próprio hidrogênio na quantidade suficiente para substituir o carvão. O Brasil, parceiro estratégico da Europa, da China e dos Estados Unidos, pode ser esse lugar. Por quê? Nós temos capacidade de produzir muito mais energia do que o nosso próprio consumo interno. Podemos, portanto, exportar toda essa energia verde na forma do hidrogênio verde para esses países realizarem as suas transições energéticas. É como se a gente estivesse exportando energia na forma de um energético verde, sustentável e de grande vantagem comparativa para o Brasil. A Agência Internacional de Energia fez estudos mostrando que o Brasil é hoje o produtor de energia renovável, eólica, de menor custo do planeta. Essa é uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil é a nação verde do planeta. Tem que se posicionar, tem que se planejar e tem que perseguir os objetivos. A gente, no mundo empresarial, a gente sonha, a gente planeja, a gente realiza. Não é diferente com uma nação. A gente tem a possibilidade de sonhar verde, sermos grandes e realizarmos muito desenvolvimento no Brasil. Eu vi também uma notícia, André, que a Siemens obteve uma parceria, ou fechou uma parceria com a Porsche, a produtora de automóveis tão conhecida para a produção de produtos ou combustíveis lubrificantes, enfim, sintéticos, de uma forma limpa também. Conta um pouco sobre essa parceria com uma grande empresa, uma das principais montadoras de ponta, globalmente falando, o que ela significa e o que representa também na questão da sustentabilidade? É isso mesmo, Ricardo. É uma parceria que, a partir de energia solar, nós produzimos hidrogênio e, com esse hidrogênio, produzimos metanol. Esse metanol é completamente sintético, verde, criado a partir da energia solar e levado para abastecer os carros da Porsche e os seus clientes lá na Alemanha. É um experimento de hidrogênio verde que transforma os carros convencionais em carros que não emitem gases do efeito estufa, porque seu combustível foi gerado a partir de fontes renováveis. É um experimento que trouxemos aqui para a América Latina e acreditamos que esse experimento possa dar frutos e ser repetido em várias áreas, uma vez que o hidrogênio pode ser transformado em amônia, em metanol, em vários outros combustíveis interessantes e químicos interessantes, inclusive em fertilizantes, que é tão importante para o nosso país. Mesmo a aplicação do hidrogênio verde pode ser usada no aço verde, é o aço que não emite carbono, entre outras aplicações. O potencial de uso, por isso que eu digo, o sonho verde no Brasil é algo muito importante. Imagine a gente poder vender tudo que a gente exporta e vende verde, serviços verdes, produtos verdes, gasolina verde, diesel verde e assim por diante. O Brasil é uma potência nessa área e esse pequeno experimento pode ser criar entusiasmo para outras empresas que queiram fazer parcerias semelhantes. E o verde, para muitos dos que estão nos assistindo, é de uma importância ainda maior. Afinal de contas, nós estamos falando com os paulistas e com os amazonenses, que têm a nossa maravilhosa Amazônia. Então é muito legal ver uma empresa como a Siemens, com uma trajetória tão importante, que gera tanto, economicamente falando, gera tantas oportunidades, mas também com essa preocupação. André, o que significa a descarbonização da indústria? Eu vi em várias pautas da Siemens que isso é uma grande preocupação, mas para nós leigos, fica um pouco distante da compreensão. Conta para a gente qual é a trajetória da Siemens Energy para chegar nesse objetivo e o que exatamente ele significa do ponto de vista da sociedade. Perfeito, Ricardo. Tem a ver com o aquecimento global. Tem a ver com as emissões de carbono que aquecem o nosso planeta. Tem a ver com o fato que a humanidade está aprendendo que a destruição ambiental dos ecossistemas, das florestas pelo mundo, do sobreaquecimento e o aquecimento global. E por que não dizer a crise do Covid, estão todas relacionadas. São a mesma crise. É a procura incessante da humanidade, agora em todos os grandes países, na procura da redução da pegada de carbono. Todas as indústrias, todos os clientes que exportam aqui no Brasil, estão sendo pressionados pela sociedade e pelos seus investidores a tomar ações responsáveis na questão do clima. Descarbonizar, tirar o carbono do seu sistema produtivo, emitir menos poluentes, usar menos energia, usar menos, poluir muito menos. Esse é o objetivo estratégico. Com isso, vários dos clientes, já vimos anúncios pelo mundo inteiro, inclusive nossos, se comprometeram com seus investidores e com a sociedade, que irão ter zero de carbono até uma certa data. É isso que nos motivou a criar a Siemens Energy, uma empresa com um propósito específico. Ajudar os clientes a descarbonizar, para tirar o carbono dos seus sistemas produtivos, que, em geral, estão ligados à sua produção de energia. ESG, Environment, Social and Governance. Os investidores estão com isso no alto da agenda. Se organizaram e observam as empresas que fazem suas promessas ambientais, sociais e de governança e entregam essas promessas para além dos resultados, dos dividendos e do lucro. É isso. Você faz parte de diversos comitês e conselhos no Brasil e fora dele, inclusive, o Comitê do Conjunto Econômico dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Conta para a gente o que você tem ouvido nesses comitês, tanto das questões energéticas ou outras questões internacionais, e qual é a posição do Brasil dentro do comitê? O conceito de BRICS são justamente as economias que têm grande oportunidade de crescimento, que precisam construir as suas infraestruturas, precisam prover crescimentos de energia para as suas nações. São essas nações de alto crescimento, como no Brasil. O Brasil é, a América Latina como um todo, mas certamente o Brasil é um país que se espera grande crescimento da geração de energia, das suas redes de transmissão e das suas redes de distribuição. O Brasil ainda cresce, cresce para o interior, ocupa espaços, as nossas cidades ainda crescem. São problemas muito semelhantes entre os partícipes dos BRICS. A grande coisa que esses países fizeram recentemente foi a criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS, New Development Bank, um banco criado por países em desenvolvimento para países em desenvolvimento. Portanto, esses países estão discutindo entre si projetos de infraestrutura focalizados no desenvolvimento da nossa economia, da nossa sociedade. Esse tem sido o foco principal. Em energia, todos esses países têm matrizes diferentes umas das outras. A Rússia é uma potência do gás e do petróleo, assim como o Brasil, que logo, logo, em 2025, aí será um dos cinco maiores produtores de petróleo do planeta. Petróleo e gás. A Índia, a própria Rússia e até a África do Sul são produtores de energia nuclear, tecnologias importantes, e que a China também está se desenvolvendo nessa área. alguns deles, como a África do Sul e a China, têm grandes problemas porque sua matriz é de carvão, altamente poluente, altamente emissora de carvão e que precisa de energias renováveis e que o Brasil tem grande experiência e capacidade. Olha que interessante, os problemas são semelhantes, mas cada um tem um pedaço da solução. O que tem se discutido nessas áreas é como cooperar, como as empresas de lá e de cá podem crescer em cada um dos territórios ampliando os seus mercados. Essas têm sido as discussões nos BRICS. André, o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Você está envolvido diretamente em diversas questões extremamente estratégicas para o nosso amanhã. Qual é a sua visão para que não só o Brasil, mas os países latino-americanos como um todo possam olhar para um futuro renovável? Por vários motivos, a América Latina e certamente o Brasil fechou-se para si próprio durante muito tempo. O próprio Brasil é fechado para o resto da América Latina. Isso é um erro. Como o bloco, a própria Constituição diz, o Brasil, a política externa brasileira é de integração da América do Sul e certamente América Latina. É momento da gente desenhar os nossos grandes objetivos e um deles deveria ser uma grande retomada verde. Existem vários outros. Educação. Educação fundamental. Educação técnica. Educação tecnológica de alto valor. As startups. O Brasil é um dos grandes produtores de unicórnio no planeta no meio da Covid. 15º ou 16º unicórnio que o nosso país produz aqui no Brasil com todas as críticas que a gente tem. Acho, Ricardo, que falta a gente decidir por conta própria que somos uma nação e que temos orgulho dela e que nós podemos ser grandes no mundo. Não só grandes dentro do Brasil ou grandes dentro da América Latina. É uma decisão de população, de empresários, de elite, de estudantes, de professores. Um grande sonho. Acho que falta essa discussão. Por isso que me anima um pouquinho as discussões de energia. Porque elas são grandes. São grandes decisões. Imagina, hoje, o mundo, quando pensa, olha, um país verde, rapidamente eles pensam na Nova Zelândia, que é uma ilhazinha pequenininha, linda, maravilhosa, uma delícia de passear. Incomparável. O Brasil é um incomparavelmente maior e mais poderoso e melhor, mais interessante e rico, biodiverso. A própria decisão que nós temos sobre a Amazônia, enorme potencial de biodiversidade, uma potência, poderíamos ter ali, o vale do silício da biodiversidade. Num mundo que pretende capturar carbono, nós precisamos ter mercados de carbono aqui no Brasil para poder ter reflorestamento, reconstituição da mata, das matas, Atlântica, Cerrado e Amazônica, como captura de carbono, algo que o mundo está precisando. Tem tantos negócios importantes para a gente fazer. A ideia de que floresta é dos agronegócios mais importantes que a gente pode ter, protege os regimes de chuva e protegerá a nossa agricultura para o futuro. o Brasil tem no cerne da sua estrutura energética e de produção a conservação como objetivo estratégico. Isso deveria ser simples. A reconstituição das nossas marcas, tantas agendas que geriam tantos projetos, tantos empregos e tanta riqueza e transformariam nosso país na potência verde do planeta. Muito legal a sua visão e uma aula para todos nós. André, pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu faço uma pergunta a todos os nossos entrevistados e eu gostaria de fazer a você, ainda que você já tenha tecido alguns comentários a respeito na tua resposta anterior. Para André Clark, o diretor-geral da Siemens Energy, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo, Ricardo, é aquele Brasil que criou a Eco 92. É o Brasil que recentemente, em 2012, refez o evento no mundo, que lidera a grande transformação da descarbonização. É o Brasil que se posiciona como produtor de comida para o planeta, mas que também, por causa disso, protege os seus ecossistemas, todos os ecossistemas. É o Brasil que produz riqueza para si e para os outros, que está fazendo reformas que poucos países conseguem fazer. Reforma da Previdência, a França está tentando fazer e não consegue, nós conseguimos. Esse é o país que eu acredito. Esse é o país da agenda que vai dar certo. Não tem jeito, vai dar certo. É muita potência junta. É o Brasil que se organiza de baixo para cima. É o Brasil que o cidadão percebe que primeiro se organiza no bairro, depois na cidade, prefeito, depois no Estado, governador, depois lá em Brasília. Nossa vida é aqui, entre nós, nas nossas comunidades, cuidando das nossas crianças, da nossa educação, das nossas universidades, dos nossos investimentos em tecnologia, dos nossos problemas, dos problemas dos nossos vizinhos, das nossas regiões. Esse é o Brasil que vai dar certo. Vai dar certo. É só uma questão de quando. E vai dar certo logo, logo. Eu sou muito otimista sobre a próxima década. Que bom. Fico muito feliz em ouvir essas palavras de você. André Clark, muito obrigado por esse papo sensacional em nome do Líder SA e do SBT. Eu quero frisar que as portas, todas as nossas portas estão sempre abertas a você e a todo o Grupo Cimes. Muito obrigado, Ricardo. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente todas e todos vocês que estiveram conosco em mais um Líder SA. Nós temos percebido o aumento no interesse do nosso programa e é uma alegria contar com vocês aqui conosco. Sigam nas redes sociais arroba ricardo.sbt arroba lider.sbt Mande sua mensagem. Vai ser um prazer conversar com você. Até o próximo sábado. Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em recursos humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil ou